MÚSICA Falou, até escutei, mas não pedi sua opinião Então fica quieto e presta atenção Só é feliz quem faz Fala, mas corre atrás Não precisa de desculpas pra justificar A falta de coragem que acompanha alguns Ser feliz requer coragem Não é pra qualquer um, é pra gente disposta A enfrentar qualquer situação Oh, me deixa ser feliz assim Sendo quem sou Peço licença, eu tô chegando E vou que vou na humilde Sem passar por cima de ninguém Respeito vem diverso E o tempo prova quem é quem Cada um vai atrás daquilo que convém Eu só não me conformo com quem vive sem Se quer correr atrás E agir de leve trás Tira o sossego pro prazer De quem encontrou a paz Essa falta de respeito que acompanha alguns Ser feliz requer esforço Sendo pena de quem não está contentemente Pra tirar vantagem e se sentir melhor Me deixa ser feliz assim Sendo quem sou Peço licença, eu tô chegando E vou que vou na humilde Sem passar por cima de ninguém Respeito vem diverso E o tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem Minha atitude é pra quem tem Não dá pra comprar não Respeito muito mais quem tem Coragem, amor e fé no coração Me deixa ser feliz assim Me deixa ser feliz assim Sendo quem sou Peço licença, eu tô chegando E vou que vou na humilde Sem passar por cima de ninguém Respeito vem diverso E o tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem O tempo prova quem é quem